Música 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 Vamos lá. 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 Boa! 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 Opa! 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 Obrigada, Paz e Manuka. Dintor Tichas do sistema pronto. Luís Moçavo, Rodrigo Sting. Fica Pronto, Liana e Ana Huele, Ninja Team, Mariano Fernanda, sistema pronto. Entendido! Pai, pereza! Opa! Peraí, Paz! Peraí, Paz! Deixe o braço. Peraí, Paz! Não aceita gringo. Bora, Paz! Deixe o casê, gente. Nou! O que é isso? 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 O que é isso?